Fala galera, a gente tá trazendo o terceiro vídeo do meu canal, que eu sou novo, mas a gente vai falar de tênis dos anos 80. Ó, esse tênis é muito feio, não sei porque meu pai gosta dele, ele queria até usar, só que ele é pequeno pro meu pai, que meu pai, não sei quanto que ele calça, mas depois eu pergunto, é, ele é muito feio, ele é uma sapatilha, ó, aqui ó, olha aqui dentro, todo mundo queria usar, não sei porquê, todo mundo tinha vontade, mas ó, esse tênis eu tô trazendo aqui, porque meu pai pediu pra colocar aqui, eu quis também, aqui é a sola, ele é o Johnson Leopard, é sapatilha, que ele é fino, Johnson Leopard, escrito, Imagina eu tá usando algum dia, é, eu chegar aqui, é, usando aqui na minha casa, chegando da escola, sei lá, ou de um shopping, eu usando esse tênis e todo mundo vai dar risada, acreditam? Será? Nem serve no meu pé, ó, ele é grande, ó, não sei como que meu pai gosta desse tênis ainda dos anos 80, olha, é todo furado, rasgado aqui, ó, rasgado, não sei como, como que uma pessoa gosta de um tênis dos anos 80? Agora, deixa o like, se inscreva no canal, eu vou contar até 3, e vocês tem que se inscrever no canal, tênis dos anos 80, 1, 2, 3, deixa o like, se inscreveu no canal, e colocou nos comentários, tênis dos anos 80, do canal do Yuri e Rad, então tá bom, deixa o like.